Todo mundo tem algo em comum. Um casal então. Eu, ela e a Sofia. O dia a dia de um casal e sua cachorra. Três horas da manhã e estamos nas Serras de Pernambuco. Uma coisa excepcional, linda e maravilhosa. Nem sabia que isso aqui existia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.